E em outro trecho da rodovia marechal Rondon, situação é mais complicada. Por conta das chuvas, a pista sentido interior capital, no quilômetro 563, em Rubiácea, cedeu e uma grande cratera se formou no local. Um desvio improvisado foi feito na pista contrária, que passou a ter sentido duplo. Equipes da concessionária via Rondon fizeram uma vistoria no local. Mas ainda não há previsão de quanto tempo vai demorar para que as obras de reconstrução sejam concluídas.